Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera. Galera, esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se vocês entrarem no canal, galera, ativa a notificação pra receber os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse item, nesse mapa, eu vou tá entrando aqui e vou tá explicando. Galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês. Você vai ter que tá pegando esses slimes aqui, beleza? E aqui está, aqui ó, roleta galera, não é roleta não, galera. Aqui ó, você vai ter que chegar ao level 30 e vai ter que coletar aqui mil, vinte mil galera, vinte mil aqui desses slimes aqui, beleza? Coletando aqui vinte mil aqui desses slimes aqui, então você vai tá conseguindo aí, tá completando a missão. E vai tá conseguindo ganhar oito. E aqui tá falando like no game, galera. Eu vou mostrar ali, like no game ali, como que faz ali, beleza? Agora que eu reparei aqui, que a de ontem não tinha esse negócio de like no game, beleza? Então é isso galera, que vocês tem que fazer. Ficar pegando aqui esse negócio, mas vai demorar um bocado, galera. Não vai ser tarefa fácil não, beleza? Aí vocês vão pegando aqui e vai coisando aí, galera. Deve demorar um bocado aí, porque é muita coisa. Eu peguei cinquenta aqui só, beleza galera? Ó, pra dar like no game, galera, é o seguinte ó, é só você vir aqui ó, e dar like aqui no game. O pessoal tá dando dislike, que o pessoal não entendeu, eu acho. O pessoal pegou raro quando vê que a missão é difícil os caras dar dislike. Beleza galera? Então é isso, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui, adios e tchau!